E agora eu quero falar sobre o estilo que não é estilo, por que que o Bruce Lee falava isso? Ele falava isso porque ele queria que cada aluno se adaptasse a um estilo de luta próprio, né? Como se ele quisesse que o aluno fosse... Se socasse e socasse, que ele quisesse disputar mais que se disputasse, que fosse pra agarrão também, que fosse mais pra agarrão. Ele queria que o aluno se adaptasse ao estilo, isso porque ele não se prendia a uma forma de ensino, ele queria aproveitar o que tinha de melhor em tudo, ele lutava com armas, você via que a base dele era o Inshun, era mesmo. Mas ele aprendeu o Karate porque ele tinha muitos amigos Karatecas como o Chuck Norris e o Joe Lewis, que era também lutador de kickbox, e dizem que eles ensinaram um pouco pra Bruce Lee. O Bruce Lee, inclusive, também ensinou um pouco pra eles. Joe Lewis mesmo acreditava a Bruce Lee como seu treinador. E ele também aprendeu um pouco de outras artes marciais, como o judô, o jiu-jitsu, até o box, o esgrima, o esgrima. Então assim, ele queria, isso naquela época era algo novo, porque não tinha isso na época, não existia isso, de você praticar algo misturando vários aspectos. Hoje em dia, com o UFC e tudo mais, isso parece algo até comum, mas na época que ele conseguia fazer isso, isso era considerado até algo muito incomum. E era uma coisa nova. E ele queria que isso se adaptasse pra o jiu-jitsu, e era isso que ele queria dizer com o estilo que não era estilo, né. É que ele não queria que eles se pegassem aquilo, né. É só uma forma de ensino e achar a coisa certa. Ele queria que o aluno desenvolvesse o seu estilo da melhor maneira possível, e até adaptasse de maneira que cada um ficasse de um jeito. Mas, bem, você pode dizer que isso existe em artes marciais, e existe. Só que o que o Bruce Lee fez é que ele é considerado por muitos como um dos pioneiros das artes marciais mistas, porque ele já tinha uma visão que lembra muito dos lutadores atuais. E isso numa época antiga, onde era tudo muito centralizado, muito... Naquela época você não podia ensinar artes marciais pra quem não fosse de determinado tipo, e tinha até muitas regras, tinha muita cagação de regras naquela época. E ele tinha uma maneira bem visionária de ver isso. Então, é por isso, esse só foi o meu jeito aqui, bem por cima de explicar. Falou, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.